A aprovação permite que o Legislativo cumpra a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal que decidiu que o Congresso deveria dar maior transparência à execução das emendas, definindo regras para a publicação das indicações feitas pelo relator geral. Com o texto, os recursos passam a ser direcionados apenas para políticas públicas previstas em parecer preliminar. O Supremo Tribunal Federal, eu entendo que em boa hora, cobrou desta casa a transparência total desses recursos de RP9. No que eu acho que foi um ganho, e interpreto isso como sendo assim um freio de arrumação que deu o Supremo Tribunal Federal, fazendo com que daqui para frente o Congresso Nacional possa identificar de maneira clara, insofismável, aquele recurso daquela programação pública, daquela política pública, quem foi o solicitante daquele recurso. A partir de agora, todo recurso que vier do relator geral RP9, elas terão que constar a transparência absoluta, total, e quem foi o autor que solicitou aquele recurso. É o óbvio. A sessão do Congresso aconteceu separadamente para senadores e deputados. Durante a leitura do relatório, o senador Marcelo Castro apresentou um substitutivo ao projeto de resolução. O texto determina um limite para as emendas de relator. Castro propõe que a soma das emendas de bancada impositivas tenha um limite máximo de 1% da receita líquida corrente e as individuais 1,2%, sendo que o valor final será decidido pelos integrantes da Comissão Mixta de Orçamento. Nós temos duas travas que eu estou propondo aqui. Uma na resolução, que é o valor máximo, e outra no parecer preliminar da Comissão de Orçamento, que obrigatoriamente o parecer preliminar de agora em diante vai ter que dizer qual é o valor que o relator vai poder fazer de emenda de relator RP9. Parlamentares apresentaram 22 emendas ao parecer, mas nenhuma foi acatada. Não há como acreditar na proposta de transparência conhecendo os termos desse projeto de resolução. Transparência não propõe. É a consagração da imoralidade praticada. É uma espécie de anistia para atos praticados anteriormente e a garantia de clandestinidade no repasse de recursos públicos continuará prevalente, já que permite, sim, o registro dos nomes beneficiados, mas não obriga. O princípio constitucional que é violado não é apenas o princípio da transparência. O gasto público exige eficiência. Está tudo lá na Constituição. Seguramente nós teremos novamente a questão discutida no Supremo Tribunal Federal. Nós não temos o direito de rasgar a Constituição Federal. Nós não temos o direito de afrontar o Supremo Tribunal Federal, que não foi uma decisão apenas de uma relatora, mas do pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas, principalmente, o Congresso Nacional não tem o direito de fazer o que está fazendo com os seus membros, senadores e deputados que não querem aprovar essa proposta e não querem ratificar, porque é isso que a mesa diretora quer. A mesa diretora quer afrontar o Supremo não na sua individualidade como mesa diretora, que é que todos nós ratifiquemos o erro grosseiro que estamos cometendo contra a democracia brasileira, contra a soberania popular. Onde foi parar 36 bilhões de reais? Para onde foi? Foram distribuídos entre os parlamentares. Quais parlamentares? Para quais estados? Para onde foi destinado? Quais estados receberam esse recurso? Eu sei até que o meu estado recebeu. Mas então, mas quem foi que colocou o recurso lá? Quais são os parlamentares, deputados, deputadas, senadores, senadoras que foram beneficiados? Eu dei parecer contrário a todas as emendas, pedi vênia, pedi compreensão. Eu quero que nós tenhamos a compreensão da gravidade do momento que nós estamos vivendo. E a crítica que se faz é, não, mas o para trás não foi transparente. Não é a resolução que traz, senhoras e senhores. A resolução estabelece as normas, os procedimentos de como o orçamento é confeccionado e como é executado. Como é que uma norma pode regular o passado? Isso são atos da mesa, que não tem nada a ver com a nossa relatoria. E aí E aí